Pega, pega na manteiga. Qualquer coisa pra... Ah, a rádio grudando mesmo. Ah, tá só. Ih, caramba. Qual é, qual é, qual é, qual é? Roubar meu carro, rapaz. Oi. Oi, o que, pilanta? Oh, peraí, deixa eu ver o que é que esse corvo mandou aqui pra nós. Ah, esse cara mandou um lock, velho. Não era? Isso é quase trair a Milena. De novo, quer ver? Passou a viar a namorada do Reinaldo aqui que tá falando que não foi. Tá não, tá não, Rossi. Nossa, no cemitério. Mã, mim. Próxima vez, se nem apita aí no rádio, a gente só fala besteira. Quando fala. Caralho, irmão. Tô brincando, Sinkinho. É nóis, irmão. Ó a pedrada hoje, né, viado? Ó a pedrada. É nóis, é nóis, pai. Calma aí, deixa eu ver onde é que é o lock aqui, hein. Lá no fundo, mano. Acho que é subir naquelas escadas, rapaziada. É ali mesmo. Ai, tô com medo. É o corvo de novo, velho. Vagabundo. Vagabundo. Fala, Corvinho. Ui, pai, entrar aí. Ai, tô com medo. Vambora. E meu carro? Tá ali embaixo, pai. Vou perder. Aí é foda, hein. É, boa. Pegaram a menina de novo. Rapaz, eu vou deixar namorar com essa mulher, tropa. Todo dia ela me dá prejuízo. Esse cara largou no meio do mato. Ou, eu acho que eu não tranquei meu carro, não. Tem como passar nele ali, pra me trancar. Ou nada. Dá direitinho aqui. Aí, boa, boa. Vou pedir pros meus amigos pegarem aqui, fechou? Vou mandar o localization, só pra mim não perder meu carro. Rapidão. Bora, nesse furgão, véi. Ô, já não tô mais com medo de vocês hoje, sabia? Ontem eu tava com medo. Hoje eu tô, tipo, me apegando já, sabe? Entendi meu telefone aqui. Alô? Alô? Aí, mó carro-bomba, hein, mano. Papo reto. Fala aí, colega. Visão, PK. Visão, Duquezada. Deixa eu te falar. O seu carro tá com alguma placa? Alguma placa escrita? Não, mano. É o bagulho ou não? É, os caras falaram que pintou de rosa-choque, eu acho que abandonou no mato. Se pá, que eles até acharam. Vou ver com eles aqui e aviso vocês, fechou? Fechou. E aí, depois eu preciso bater uma ideia contigo também. Demorou? Pode, pode. Suave. É nóis, tamo junto. Valeu. Pegaram já o carro, né? Vou botar um pouco o gama aqui, só pra não ficar tão escuro. É, realmente, eu tô sem recheio de rapaziada no 5M. Boqueta. Puts, pior que eu tranquei o carro e pedi pra buscar. Nossa Senhora. Que cena, mano. Aí, agora se me levar naquele bagulho de novo, com o mesmo 10 corvos que tinha ontem, aí... Você é louco. Arrepia até o pelo do famoso. Ontem, rapaziada. Sério mesmo? Quando eu escutei aquela musiquinha, aqueles 10 corvos. Em forma de... Pique ritual, velho. Você é louco, tio. Fiquei grilado, hein, mano. 10 casão na live? É nóis, galera. Valeu, Jeraco, tá aí. Tamo junto, meus amores. Obrigadão, Jeraco, tá presente. Rolando aí na live, daquele jeito. Padrão de todo dia. Vocês são foda, meus amigos. É, aí eles já levam pra uns lugares assim meio macabros. Não é muito legal, né, mano. Ixi, ainda tem um corvo ali do lado, ó. Ah, esses caras é encapetado mesmo, hein. Eu jogo. Ui! Tá louco, meus amigos. Ixi, que voz é essa, louco? Calma aí, colega. Fala devagar. Tá louco. Fala. Suave, mano? Ixi, vai pra lá, demônio. A vida não é de acordo como você quer. Não entendi, amigo. A vida não é de acordo como você quer. Mas... Não entendi de novo, vocês entenderam? Não queremos que algo que não venha do seu destino interfira no seu futuro. Caraca, essa voz aqui, mano. Vou até abaixar um pouco o meu fone. O negócio tá aí feio. Não acordo. Não tem acordo com aquela bruxa idiota. Estou orando os graves. Não, seu louco. Eu tenho algo. Não fecho com ninguém, não, mano. Eu sou eu por eu, entendeu? Eu tenho algo que você pode querer. Diga para mim. A Milena, né? Pegou de novo. Já sabia. Não. Não? Outra coisa? Pode falar, então. Eu posso te ajudar. Sobre? Você ser quem você realmente é. Me conte mais aí, ó. Sobre isso aí. Qual a ideia? Sabemos que é o seu futuro. Não é você ser assim. Acabei de ver um corpo pousando aqui, certo? Isso é um problema. Eu posso te ajudar a encontrar um caminho de volta para casa. Para com isso aí, mano. Os caras mandando respiração aí no Pixis aí. Ou vai ser um processo que levará um tempo, mas não podemos deixar essa bruxa interferir o seu futuro. Exatamente, exatamente. Tu já me conhecia de antes aí? Qual que é a cena? Doar. Não? Aquela bruxa te pegou. Ela me diminuiu, entendeu? Ela mexeu com a linha do tempo. Isso mesmo. E somos pessoas justas. Isso. Que não deixamos interferir em nada. Exatamente. E o que você acha? Se eu aceito fechar contigo? Tipo isso? Se você aceita conhecer alguém. Ih, irmão. Que pode estar te mostrando os caminhos. Se quiser fechadão com qualquer cena. Somos fechados com certo. Ui, tá louco. Só isso que você pode saber. Fuja disso. Eu sou da igreja, meus amigos. Gordo dessas paradas, não. Menor, assim, vou te passar a visão, mano. Não fecho com nada, não, hein. Passar a ideia mesmo. Tipo assim, se tu quiser alguma ajuda aí dependendo da parada, eu posso tentar fazer. Mas não fecho com ninguém, não, entendeu? Não sou fechado com bruxa, nem com corvo, nem com nada, não, mano. Eu sou na minha. Muito pedido pra você fechar comigo. Certo, certo. Sou macho, sou um bruxo. E aí, BK? Esse cara... Para com isso aí, cara. Moleque idiota. Você já deu louco. Ah, cueca, 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 cueca. Eu vou sair desse meio aqui, hein. Cueca. Ah lá. Ah, cueca. Outra dessa. O que é isso, mano? O que é essa rosa aqui, hein? Selamos mais um pacto. Sai! Fora! Para com isso aqui. Não, não quero. Eu não quero. Para. Eu não quero. Pega. Eu não quero. Eu não quero. Tô falando sério. Não quero fechar isso aqui, não. E aí, meus amigos? Menor. Me deixa lá, mano. Me deixa lá no cemitério lá, que eu não quero mais participar disso aqui, não. Não fechei esse bagulho de pacto, viu? Eu não fechei com ninguém, pô. Papo é reto. Não aceitei. Aí, meu inventário não tá nem abrindo. Que boqueta é essa, velho? Aí, ó. Pode ficar pra você. Tá louco. Não vou participar disso aqui, não, besta. Achando que eu sou doido, né? Não, não tô de gracinha, não. Eu só falei que eu não quero. Sou besta? Ah, para com esse bagulho aí, cara. Isso aí, moleque. Para com isso aí, moleque. Ah, amigão, coéca. Para com isso aí, cara. Meu Deus do céu, velho. Que bagulho. Vamos. Dá pra equipar essas muni aqui? Não, não dá. Cara, ele fica nessa doença de me passar a flor toda vez que me vê. Tô achando que ele quer me cantar e não tá sabendo pedir, troca. Se quer dar, você fala. Joga dentro do mala? Papo é reto. Aí, vou deixar aqui dentro. Joguei aqui, ó. Joguei aqui dentro da Kombi dele aqui, ó. Porta-luva, hein? Não tô nem vendo. Mano, cadê o Meet, velho? Vagabundo. Muleque, você tá onde? Tô aqui na vila do Chaves. Lascou. Tô com os teus amigos aqui fechadão no Kim, mano. Ah, não. Papo é reto. De novo, de novo. Onde é que você tá, mano? Tá no Chaves? Tô aqui na vila. Pior que agora eu tô com eles. Dependendo eu chegar lá, eu te mando um lock. Fechou? Demorou. Tá? Suave. Fica de olho. É nóis. Tamo junto. Tá, é nóis. Você é louco? Tô me sentindo até sendo preso, velho. Papo é reto. Pegar a Flor, cara. Não quebra o RP, por favor. Tá bom. Vou pegar a Flor, Chaves. Peguei a Flor de volta. Vai que é a Milena, né? Imagina eu deixar ela no carro? Que boqueta. Nossa, acho que eu tô vendo uma caverna ali, mano. Não sobe. Entalou. Quer pra mim descer, rapaz? Descer? Descer, descer. Não que o carro tenha quebrado aqui, né? Isso era pra acontecer, né? Venha até aqui. Ah, de boa, de boa. Pelo rio. Pelo... Ah, pelo rio. Beleza. Agora você vai me deixar levar. Agora eu vou deixar o quê? Me levar? Pelo rio? Agora vai levar... Todas as suas impurezas. Ih, caramba. Esses caras... Não, rapazes. Ai. Tropecei. Nossa. A Milena tá com vocês, rapaziada? Só uma dúvida. Ai. Ó. Sabe o que tá... Agora até engolir água, velho. E eu do covo? Tá me ouvindo? Hoje você... Estou sozinha. Hoje eu tô sozinho? Correto. Tá, a Milena vocês não pegou. É isso? Não. Não. Não há necessidade da mesma. Esse cara, velho. Essa risadinha. Rapazes, vai abaixar um pouquinho mais meu fone aqui, cara. Quer ter um... Apesar de elogio, não. Papo reto. Eu tô com medo, rapaziada. Eu sou pequenininho. Deu... E num lugar fundo aqui, a água me leva. Eu queria o que te perguntar. Não fique de gracinha. Não, não tô, não. Essa pessoa que está aqui... Nunca convive muito com os seres humanos. Suave. Pronto. Merda, velho. Vamos spawnar um dragão aqui agora. Cara, é pior que se aquilo ali for uma caverna, eu nunca vi aquela parada. Bota fé, galera. Não sabia nem que tinha isso aqui no GTA. Se é que é uma caverna. Eu acho que é. Ai. Caraca, é uma caverna mesmo, mena. Ixi! Que que é isso, mano? Que diabo é isso, velho? Cada vez que essa parada fica pior. Que que é isso, velho? Cada vez que essa parada fica pior. Esse Wacico? O Wacico? Fede a maldade. Fede a maldade. Fede a magia. Ui! Tá falando isso de mim não, né? Quem é você, Wacico? Ele falou pra mim não fazer gracinha, né? Meu nome? Isso, Wacico. Wacico. O Wacico. O Wacico. É o homem branco na língua de homem branco. Ah, então é BK, mano. Eu ia fazer uma gracinha, mano. Você não está normal, BK? Não, estou pequeno, pai. O game leva a sério desse jeito, amigão. Pô. Está de brincadeira? Wacico não. BK, meus amigos. O Wacico, pô. Ui! Não sei se você gosta. Tá bom, parei, 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 parei. Suave. Não, demorou. Seguinte. Não gosto do meu atual estado. Fechou? Vou até descruçar o braço aqui pro senhor. Esses caras não dá pra brincar, cara. Não dá pra brincar, cara. Vou desligar meu telefone aqui, tá? Wacico. Calma aí, estou numa reunião aqui com o Wacico. Você está com a diretora? Não, com o Wacico. Desliguei, desliguei. O Yate da tribo Kaka-jampa. Não, Wacico. Você é Wacico. Ah, eu sou Wacico, você é Kaka-jampa. É o seguinte, Wacico. Eu vou fazer posição de ataque. Parei. Estava brincando, estava brincando, estava brincando. Eu vou morrer, Wacico. Eu vou morrer, Wacico. Morri, morri, morri. Meu Deus. Meu Deus. Eu quase morri, Wacico. Parei. Apenas para cumprir o seu destino. Certo, isso mesmo. Aquela velha quebrou completamente o ciclo natural. Fechou. Eu não gostar da velha. Posso falar uma coisa aqui? A velha, quando eu deixar o Wacico. Caraca, eu vou morrer de sangramento, velho. A velha, quando eu deixar o Wacico. Me dá uma gase, velho. Eu vou morrer, vou morrer. Você vai mexer na terra de Wacico. Você entende isso, pequeno? Sim, senhor. Pode falar. Eu estou sangrando aqui, eu vou morrer. Não precisa se preocupar, Wacico. Aqui é terra sagrada. Nada morre, a não ser queira. Ai, Torugius. Eu nem preciso me ajoelhar, já me ajoelho sozinho. Eu só tenho uma coisa a te perguntar, pequeno. Pode falar. Você está disposto a tudo? Para voltar a ter aquilo que sempre quis? Depende. A sua determinação é forte ou fraca, Wacico? Forte, meus amigos. Está disposto a lutar por isso, pequeno? É o que eu falei para o senhor, né? Depende, entendeu? Acredito que um homem que gosta muito de sua influência tenha bastantes contatos por estas terras. Estou correto, pequeno? Um homem? Eu não entendi não, doutor. Como é que é? Você, pequeno, que gosta tanto que as pessoas o respeitem, acredito que também tenha bastantes pessoas ao seu redor. Sim, sim, com certeza. Cara, eu vou puxar o mito, né, tropa? Então, acredito que eu vou lhe pedir não é tão difícil. Pá, né? Mas eu vou falar tudo para ele, relato. Você consegue compreender que tudo dependerá do seu empenho, Wacico? Sim, sim, senhor. AD? Deu AD aí na... Cara, para de clavar e virar sub, cara. Entendi, meu querido. Se eu trouxer algumas coisas para o senhor, eu viro pessoa, tipo, maior, normal? É isso? Não me importa. Não. Diminuto, grande, magro, largo. A única coisa que eu quero é soltar a influência da bruxa destas terras. O que vai acontecer depois já não é de minha importância. Suado. Na hora. Mas faz isso aí, eu topo. Sem problema. Você, pequeno, é apenas uma peça num jogo muito maior. Mas que no momento está fora do eixo. Prapa, quando eu sair, vocês vão ver o que eu vou falar para ele. Anote, pequeno. Pegue a sua tela brilhante e anote o que eu vou lhe passar. Vou anotar aqui. Vou anotar, meus amigos. Vou falar. Mano, eu não estou fazendo um parque. 38 rosas do campo da montanha. Rosas vermelhas de preferência. 38 rosas do campo da montanha. Tem. Depois, o acigo. O que mais? Vou precisar de três isqueiros que vocês utilizam. Até então. É assim que você escreve isqueiro, velho? Abangemos a floresta com as flores e o isqueiro será o nosso fogo. Tá, show. Demorou. Quer mais? Deixa eu ainda dar uma nota tudo junto. Eu preciso de pólvora, o acigo. Você consegue pra mim? Ih, caramba. Quantas pólvora, o acigo? Quantas pólvora, o acigo? Acredito que você utilize uma coisa brilhante que tem dentro. Pólvora guardada. Acho que vocês chamam de munição. Acredito que sem munições, eu acho que... Ah, sem munições. Já dá, né? Já dá, né? Eu acho que já dá. Por fim... Ele nem se incomodou com o que eu chamei de um acigo, ó. Mas só foi três, né? Era cinco? Ah, o acigo safadinho. Pode crer o acigo. Só que só foi quatro itens, tá? Quatro guarnições aí que você disse. Ah, foi mal. Até então esses itens é fácil pra você, pequeno. Ah, o acigo pilantra. Tranquilo, pai. Vamos andar mais difícil. Isso aí... Mole. Muito fácil. Tranquilo, tranquilo, meus amigos. Então eu vou precisar de mil dessas munições. Tá louco! Não, aí, aí. Você já tá de brincadeira, né, o acigo. Você está me contestando, pequeno? Não, sem problema. Consigo. Até duas mil, se o senhor quiser. Como é, amigo? Você tá duro o acigo? Se você quiser, eu compro quem vende munições. aqui nessa cidade e te dou o acigo. Pra produzir munição exclusivamente para o senhor. Pequeno, você está levando a sério o que nós estamos fazendo aqui? Lógico. Você falou que consegue tudo, não é mesmo? Sim. Se o senhor quer mil munição, eu trago. Eu quero dois mil, acigo. Dois mil munição, acigo. O acigo. É oi até ao acã. O acigo é você. Não compreende eu ainda. Ai, foi mal. Como eu te amo? Como eu te amo? Hawa Khan. Hawa Khan. Hawa Khan. Hawa Khan é o seguinte, Hawa Khan. Você quer duas mil munição, Hawa Khan? Positivo, acigo. A munição é a pólvora que alimenta a terra. Mas ainda falta um item, acigo. Ixi. Então, peraí. A água ainda não foi contente. A água. É pra substituir a cem pelas duas mil, acigo? Só pra eu entender. Ah, então agora é duas mil. Uh, que belezurinha. Gostei. Certo. E aí? Água. Por fim. O acigo. Acredito que ouvi falar que recentemente, na Terra Sacrada, passou um veículo que tinha uma propaganda. Acredito que esse suco de mex... mex... mexerica seja ideal. Mexerica. Suco de mexerica. Se não quer suco de mexerica. Eu vou querer cinquenta, Wacico. Cinquenta suco de mexerica. Não sei nem onde consegue isso. Bereta. Mexerica. Demorou, Wacico. Tá tranquilo. Você acha que é fácil, pequeno? De boa na lagoa, Wacico. Wacico não. Wakanda. Wakanda? Opa! Você me chamou de Wakanda? Oi! Falei errado. Falei errado. Não era isso que eu queria dizer, não. Ovo. Ei! Não. Pequeno, me desrespeitem, meu irmão. Não, me desrespeitem. Fala nome de meu inimigo. Falei errado. Falei errado, falei errado, falei errado. Você é cheio das gracinhas. Não, não, não é gracinha, não. Falei errado, foi mal. Foi mal, foi mal. Eu me remido, foi mal. Foi mal, desculpa. Não era isso que eu queria dizer. Você já tem que pedir desculpa pra mim. O Azaico. O Azaico. O Azaico, foi mal o Azaico. Hau-A-Kan. Hau-A-Kan. Hau-A-Kan, foi mal, Hau-A-Kan. Não peça desculpa direito pra Hau-A-Kan. Desculpa, Hau-A-Kan. Desculpa, Hau-A-Kan. Você já tem tudo o que eu quero. Tá bom, Hau-A-Kan. Agora saia de minha terra. Tá bom. Ó. Erra, trem feio. Ixi. O corpo foi embora. Você vai também? Você vai comigo? Vai me acompanhar? Você é louco, Hau-A-Kan? Meu Deus do céu. Fico nervoso. Mano, eu não falei pra zoar, não. Eu falei sério. Eu achei que o nome dele era o Azaico. O Azaico, não. É muito, sei lá, Hau-A-Kan, sei lá. Que praga era o nome desse infeliz, mano. Meu amigo, duas mil munição pra mim é troco de pinga, tropa. Vai tá cheio do dinheiro. Tá duro, dorme, meus amigos. Eu ainda ia oferecer pra aquele O Azaico se ele queria quatro mil munição, pô. Eu ia falar, O Azaico, como é, amigo? Você quer quatro mil munição, amigo? Me sair bem, Corvo? Me sair bem? Tchau. Ah. Não tinha nada dizendo que eu não poderia pegar o carro do Azaico aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Às vezes tá bugando esse inventário. Pera aí. Pera aí. Quem vai vender dois K de Muni? Ah, não. Isso aí. Acho que a gente acha de boa. Sabe qual é o maior problema? Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Bequinho 22. Fala, Mixels. Oi, Mixels. Mixels. Fala, Mixels. Você nem sabe o trem mais fake que aconteceu aqui, moleque. Pega a visão. O que aconteceu? Mixels, Corvo me pegou aqui, hein? Pegou a Milena de novo. De novo? Não, e pegou a Milena de novo. Ah, não. Meu amigo, eu vou deixar essa minéia. Agora, eu já joguei a flor dela aqui já na lixeira aqui. Brincadeira, não pegou, não. Não, não pegou, não. Pega a visão. O que que pega, Mixels? Só que é o seguinte. Nossa, eu quase atropelei duas pessoas. Aí, Mixels. Deu ruim. Assim, deu bom, na verdade. Mas o que que pega? Conheci um tal de... Sei lá o nome dele, Wakanda. Um negócio assim, tá ligado? Um cara muito louco aqui, hein? O povo levou eu. É Marvel, é boy. Wakanda. Ele parece, sabe o quê? Menor, aquele bicho lá daquele... Daquele negócio lá que nós jogamos lá, mano. Como é que é? Bunda suja, não? Como é que é? Bunda suja, velho. Come bunda? Um negócio assim. Tem um bicho... Lá naquele The Forest lá. Como é que é o... Come bunda? Como é que é? Que come bunda, foda. Sai fora. Como é que é o nome dele? Né? É... Você ainda tá falando do chupão? É, isso mesmo. Mano, igualzinho, bitch. Igualzinho. Ainda tinha o machado da... Exato. Pega a ideia. Ele me cobrou umas paradas... Pra... Talvez tentar trazer o de adulto. Só que o que que pega? Ué, e eu? Você. E agora, você? Ué. E eu ia te chamar. Não é nós dois, não? Eu ia te chamar. Mas aí eu pensei, e agora? Se eu pego o telefone aqui, o Wakanda vai ficar bravo comigo? Vai e me... Botar pra correr. Eu vou te buscar o seguinte. Qualquer coisa, nós vai junto. E aí... É. Quando nós for entregar a parada, eu tento conversar com ele aqui, ó. Não dá pra fazer uma gambiarra levar nós dois aí de gente grande, não? Entendeu? Ué, dá bom, pô. Dá pra fazer isso. Dá bom? Pode ser? Pode ser, pode ser. Tá, show, então. Demorou. Você tá por onde? Eu tô aqui na favela. Tá, suave. Demorou. Tô indo te buscar aí. Fechou, é nóis. Tá, faz o seguinte. Me dá três baseado aí, já que tu tá produzindo. Preciso. Onde é que eu consegui isqueiro? Ai, tringueiro, filha da puta. É, mano, papo é reto. Que developer de bosta, menor. Vai tomar no... Tatega, tatega. Demorou, três baseado. Tá, lazer, lazer. Preciso comprar três isqueiro. Galera, a rosa, eu acho que pode ser uma rosa... Mano, o problema é o suco de mexerica, velho. Será que eu vou ter que comprar, tipo assim, de pessoa por pessoa até chegar em 50? Já que os caras não tá aí, aí eu mamei. Mano, sabe a Beijinho Surquia? Eu já vi ela com aquele caminhão da mexerica, pô. Eu acho que ela vende suco de mexerica, bota fé? Lascou, nós vamos ter que achar ela, então. Então, o problema é achar ela. É, e se a tiver com a namorada, ela lascou. É, ó, eu sigo o Instagram dela, o Instagram dela é jesk. Lembra que ela passou pra nós naquele dia? Ah, é mesmo. É jesssk, ó. Beijinhos. Turquia, me passa... É jessks. Seu número. Aonde nós compra isqueiro, Mid? É o departamento? Ah, eu acho que a lojinha tem. Tá, então peraí. Petrícia, me passa o seu número do celular aí. Você tá no rádio? Ô, Pepis, você tem alguém, o número de alguém que vende suco de mexerica? Só ligar aí, ô, chefe. Então, no... Então, eles não estão, véi. Tem o número, peraí. Você tem o número? Boa, Yara, faz a boa. Ô, Petrícia. Porque às vezes eles não estão em serviço, tá ligado? Estão aí, ô, ô, BK. Quanto você queria? Yara, eu precisava de 50. Ah, então só tenho 3. Outra coisa, eu preciso de uma encomenda de 2 mil munição de fuzil, Petrícia. Ah, não me enrola. Pra, tipo assim, 10 minutos. Conseguem? Consigo, aham. Nossa, lascou aí agora, o suco de mexerica. Agora lascou. 38 rosas do campo, da montanha. Ele falou mó frescura. Eu vou levar qualquer rosa aqui e não é possível que ele vai perceber. Rosa do campo, da montanha. É, negócio de campo, de montanha, rapaz. Será que é um fresco, um cara desse? Tem que fazer o frango depenado. É, né? Em vez de pegar o negócio e fazer o trabalho, não. Ele quer o completo, Mid. Ah, pilantra. Você já compra o frango no mercado, velho. O papo é reto. Acho que comprando o Mega Mall rosa, galera. Ou comprava ali no mercadinho. Acho que não, né? Não vi ali. 38. Cara, o problema vai ser o suco de mexerica, velho. Esse é meu medo. Eu não consegui suco de mexerica. Daí nós mamemos. Vê lá, Mid. Você comprou a isqueira ali? Comprei. Vê lá, você tem a... Me capotou aqui? Ué. Onde vende rosa, rapaziada? Alguém sabe? Centro comercial. Centro comercial? Suave. É verdade, centro comercial. Achei que era Mega Mall. Mano, eu vou levar no padrãozinho mesmo, tá ligado, Mid. É, pô, não. Pelo amor, 38 rosas. Cara, será que essa rosa que ele me deu tem que ser diferente da... Ah, não é possível, né? Vamos fazer o senhor comprar mais um. Aí, agora esse é botânico. Pode saber qual que é a espécie da rosa. Esse cara querendo rosa de jardim colonial, pô. Esse cara é um fresco, mano. O papo é reto. Deixa eu equipar aqui a munição. Pô, eu ouvi alguém aqui dentro, Mid. Pera aí. Eu ouvi alguém fazendo alguma dica aqui. Papo reto. Nem seu é bom, hein. Né, tô te falando. Ó, vamos lá. Eu tenho as rosas. Tenho baseado. Isqueiro. Vai faltar a munição. E o suco de mexerica. Bora. Cara, eu não vou conseguir esse suco, velho. Tenho quase certeza. Cara, se os PM vender, velho, vai me facilitar muito. Porque eu não quero ficar dependendo de ter que esperar a galerinha de suquinho de mexerica aí. Fora, ó. Tá vendo como é que é bagulho zoado isso aí? Eu não gostei dessa parada, mano. Inventaram uma parada pra alguém vender. Pra, tipo, ser um energético. E os caras não tão na cidade. Já é a terceira vez que eu li pra esse cara e eles nunca tão na cidade, galera. Aí, tipo, é maior dificuldade pra tu ter um energético na cidade, tá ligado, mano? Ah, não. Não gostei dessa parada, não, velho. Fala comigo, bebê. Ou eu pago por cada coxa que tiver suco de mexerica, entendeu? Mas eu acho que não tem o pessoal que não tem, não. Será? Vamos perguntar aqui pra ver. Você tem suco de mexerica aí, verdinho? Tomar banho faz bem, velho. Não? Você tem aqui, ô, branquinho? Tenho. Tem quantos? Dezenove. Ui! Tá, quantos você... Dezoito. Quanto você quer? Caraca, mano. Sou difícil, né? Não. Não, aí você tá de brincar. Dois mil. Dois e quinhentos. Não, dois mil. Dois mil. Ah, então procura... Cinco mil. Pode ser? Cinco mil. Dois mil e quinhentos em cada. Ah, dois mil e quinhentos em cada? Então bora. Dois mil e quinhentos em cada. Dezenove ou dezoito? Alô? Você tá? Você conseguiu o quê? Suco de mexerica? Consegui vinte com suco de mexerica. Top. Então já estamos quase na missão. Então, beleza. Show, show. Segura esse suco aí. Tá, onde você tá? Tô na DP aqui. Segurar? Tô comprando mais uns pouco aqui. Fechou? A munição, mano. O pessoal tá numa missão, velho. Nossa, eu preciso pra agora, amiga. Agora. É, tô tentando resolver. Senão vou ter que comprar a munição da polícia aqui também. Fechou? Valeu. Tá, visão. Vai, nós. Beleza. Você tem dezenove suco de mexerica, vezes dois mil e quinhentos dezoito. Quarenta e cinco mil. Quarenta e cinco mil. Quarenta e cinco mil. Manda aí. Manda primeiro, né? Roubei, trouxa. Brincadeira. É, eu vim correndo. Valeu, valeu, valeu. Ó, nós só precisamos de mais seis suco de mexerica. Você tem? Paga quanto? Mano, eu paguei dois mil e quinhentos ali agora. Nenhum só. Nenhum? Nenhum. Então eu tenho cinco. Faz a sua. Beleza. Cinco. Cinco vezes dois mil e quinhentos. Eu tenho vinte e três. Ei, cara, eu tenho vinte e três. Fiz crema. Tá na fabricação. Oxe. Tá na fabricação. Tá louco. Que papo. Não, não, não. Ah, não. Meu Deus, cara, você tá me revistando. Calma, cara, foi sem querer, cara. Não, calma, cara, foi sem querer, mano. Foi sem querer, cara. Solta a viagem, solta a viagem. Calma, cara, calma. Oxe, parece... Você tá tentando. É, ué, calma. Nossa, você tá sensível. É, tá sensível. Ué? Ah, você não vai fazer isso, né, véi? Foi sem querer, cara. Ah, vou, ele arrancou o meu suco, véi. Ele arrancou cinco sucos de mexerica. Ué, mas nós não tá pagando o suco, véi? Você vai querer pagar ou não vai? Ué, você vai me revistar também, é, Phil? Não. Ah, tá. Oxe. E aí, Ana, você vai querer pagar? Tá, eu vou comprar da menina que esse cara é chato. É, deixa... Sete suco de mexerica, eu quero. Ei, respeita. Sete vezes, dois mil e quinhentos. Dezessete mil e quinhentos. Qual é o seu pix? Dezessete mil e quinhentos. Dezessete mil e quinhentos. Dezessete mil e quinhentos. Dezessete mil e quinhentos. Pera aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Eu lembro. Tá, vamos fechar por dez, vai, menina. Porque tá muito caro assim. Você mandou cinco, menina, é sete. Você pediu cinco, ué. É sete. Não, é sete. Falta dois. Então tá me faltando dinheiro aí. Eu me passei três mil que eu pago. Vai, menina. Ô, já te dei dez mil já em cinco suco, pô. Dois mil em cada, tá bom. Agora você vai me dar mais três mil. Qual que é o que eu devo te passar mais? Vai teu pix, mano. Mais dois. Vai teu pix. Treze, zero, dois. Treze, zero, dois. Uhum. Caraca, moça. Você tem que sair de perto daqui a cara ali. Você tá ficando enjoado igual ele. É o quê? Nada, não. Sua é justa. Isso aí é ouro, meu filho. É, valeu, menina. Bora, Mitch. Caraca, eu paguei. Vocês tem noção que eu paguei um setenta mil em vinte e cinco suco de mexerica, véi? Ô, vocês tem noção que a gente pagou setenta mil em vinte e cinco suco de mexerica? Que que é isso, mano? Véi, nós temos que entregar isso rápido, véi. Que o bicho lá vai ficar bravo com nós. Se nós não conseguirmos esse negócio logo. Petrícia, nós temos que ir rápido, véi. Esse negócio. Passa aí. Mano, só precisa das munição, véi. Pega do baú, pega do baú, Petrícia. Não tem duas mil munições no baú. Mano, então a galera vai juntando aí o preciso, véi. De munição. Pega de todo mundo aí e depois eu pago, devolvo, encomenda. Vou lá ver quantas tem no baú. Vê lá quantas tem no baú, que eu preciso entregar isso aqui pra bruxa logo, mano. Petrícia, você quer suco de laranja ou sua doente? Meu Deus, véi. Eu preciso de mexerica, mano. Ô, véi. O cara me passou errado. Caraca, véi. Eu vou te pegar com ele. Ai, caralho. Você tá de brincadeira, né, Petrícia? Meu Deus, meu Deus. Papo reto, tá zoando. Você tá de brincadeira, né, mano? Ah, mas eu vou conseguir encomendar, tá, gatinho? Caraca, mano, e agora? Vai lá, arruma logo, Petrícia, que eu preciso ter aqui, mano. Calma que meu gado tá ocupado, cara. Não, então vamos lá comprar, Amit. Os restos, 25 suco de mexerica. Ô, véi. Aí você quebra, Petrícia. Papo reto, mano. Calma. Ô, Jason. Jason, faz uma missão pra mim, Jason. Eu preciso de duas mil munição. Vê quantas munição tem pra mim no baú. Vou fazer isso. Tá, se não tiver munição no baú, você me avisa quantas tem lá no baú. Fechou? Vai lá. Sim, sim, sim. Isso mesmo. Já consegui, Amit. Boa, boa, Jason. Boa. Boa, Jason. Muito bom. Só vou conseguir o suco, então, de mexerica aqui. Boa. Ô, ô, ô. O de mexerica? Quantos, Petrícia? Quanto suco de mexerica, Petrícia? Conseguiu? Ah, então bora, Amit, bora. Deu bom, deu bom. Tá, então já tá com tudo pronto, as munição tudo aí, Jason? É o seguinte, vamos comprar full mochila, tá, Amit? Pra levar essas munição pra lá. Fechou? Você tem dinheiro? Tem, tem. Nossa, desmaiar a Petrícia. Tá contigo, DJ? Boa. Ai! Nossa, achei que ela ia morrer. E o suco de mexerica? Ah, não, velho. Ah, não, velho. Pra mim, pro Meet. Quanto custa? 500. Não, eu pago. Ó, me passa mais 500. É, que é 2.000. Ele passou 1.500 pro Meet? Já foi, já? Já. Ah, então, boa. E daí o suco de mexerica é a Petrícia? E a Petrícia, cadê ela? Preciso do suco. Mano, e como é que eu vou falar com o ovo? Que eu tô com as coisas, peraí. Será que eu tenho que encontrar ele no lugar que eu... Acho que eu tenho que ir lá, né, galera? Ovo. Tô com as coisas. Ah, Milena. E aí, Meet? Mexerica, né? Não é suco de limão agora não, né? Tu conseguiu 20 pra mim, Pepe? Levanta, Petrícia. Não, subiu no dia 25. Ele tá precisando de todos, eu não vou ter que dar todos. Deixa eu te falar, já te entregaram as munições. Entregaram, entregaram. Tudo certo. 5K. Me empresta esse carro, 5K. Eu já te pago. 5K. Rapidão, esse é o carro mais rápido. Sério, 5K. Emprece pra nós. Você é louco, tempo recorde. O que aconteceu? No mochila do coisa aqui. Tá, beleza. Ó, é o seguinte. Era bom ter trago 5K, velho. Pra ninguém roubar esse carro dele. Mas a gente faz o seguinte. Não, deixa esse carro aí. A gente deixa essa bomba ver dele aqui. Que corga é esse? Então, exatamente. Bora. Sobe aqui. Ó, esse bicho é bravo. Se tirar muita gracinha, é perigoso. Ele mata nós. Então tem que ter cuidado, tá? Não, eu vou ficar quietinho. É, fica bem quietinho lá. Tanto que nós já tá pedindo o dobro, né? Para ele. Que era só pra transformar em um anão. Agora é dois, entendeu? Então, bora. Eu vou pela água. Porque isso aqui é água. Eu tenho que ir purificado, entendeu? Tropa. Eu tenho que chegar lá purificado, entendeu? Limpo. Ó, faz o seguinte. Deita nessa água aqui. Lava a cabeça aí. Tem que chegar lá limpo, entendeu? Ai, ai. Estou tão cansadinho hoje. Ai, ai. Tá louco. Até engasgou. Regulhou. Olha lá. Olha lá o corvo lá. Tá vendo? Eles estão aqui, velho. Fala Wakanda. Vou subir lá, hein. Vai estar mandando entrar no carro, é? É pra ir no carro, Wakanda? É pra ir no carro? Ah, é pra ir no carro? Fala, meu truta. Como é que é o nome dele? Vai lá no P2 dele. Wakanda. Wakanda. Pronto, pode ir embora. Pode ir embora, pode ir embora. Vambora. Hawakan. Depois disso aqui, se ele me transformar em adulto, a gente vai lá resolver o bagulho do hospital com a médica. Fechou, galera? Porque os moleques estão sem tratamento. Mó boqueta. Galera, quase 12 mil pessoas na live, mano. Você é louco. Muito foda, velho. De coração. Obrigado, geral. Agradece de coração, geral, que tá colando aí na live, mano. Vocês são muito foda, tropa. Papo reto. Valeu mesmo. É isso, mano. Tamo junto, meus amigos. Hashtag dozinho. Dozinho dos cria. Humilde demais. Onde é que é essa log aqui? No porto. Ah! Meu Deus, tem um bicho aqui, velho. Meu Deus, tem um bicho gigante aqui dentro da faca. Ah! Uma barata. Vai. Vai. Ai, meu Deus. Que sucesso, velho. Você é louco, mano. Caraca, moleque. Achei que eu tinha visto um besouro, tropa. Que medo, velho. Nossa senhora. Caraca, maluco. Tá louco. Nossa senhora. A barata apareceu aqui do nada. Quase ela subiu no meu pé. A barata aqui. Olha o tamanhozão lá da bicha. Tá vendo? Não sei. Deve ter. Eu não sei. De algum lugar ela apareceu aí. Não tá, né, Maria? Acabei de matar. Ué. É. Que susto, mano. Você é louco, tio. Doze casão, meus amores. É dois. Não, mas tamo junto. Fala, 5K. Calma, eu não tô aqui não, cara. Tá. Tá entrando, né, velho. Ele tá mais um pouco embaixo no córrego. Um pouco mais embaixo. É. Tá. Tô indo aqui. Fechou? Valeu. Mais. Caraca, moleque. Ui. Até a Maria acordou aqui, velho. Pô, cara, medroso não, mano. Eu vi só de relance aqui, de cantinho de olho. Um bichão grandão andando aqui no lado do meu pé, pô. Vou fazer o quê? Vou fazer um carinho nele. Tá louco. Quase pulei da cadeira aqui, meus amigos. Tu é doido, menino. Eita. Ixi. Rapaz, vocês não tão levando nós pra sacanagem não, né? Pensou que ele ia rampar dentro? É, eu jurava. Vai pular aqui, uaca, uaca? Tranquilo, tranquilo. Menor, já vou dar um de boca aqui nesse barco aqui, ó. Toma. Bufo. Ai. Ih, velho. Eu vou morrer afogado aqui. Pô, não tô conseguindo subir não, ô corvo. Aí, foi. O candomblé caiu. O candomblé caiu. Vou sentar aqui quietinho, tranquilo. Vambora. Ô, que barquinho, Michuru, hein, rapaziada? Boa, boa. Vambora. Vocês vão levar nós agora lá na terra da Uacoacoa? Ninguém aqui fala, não? Ah, tu de novo, né, sem vergonha? Rapaz, rapaz. Tudo que precisava. Tudo que precisava. Eu acho que eu vou abandonar. Ah, quando eu chamei ele de Wakanda, ele botou fogo em mim, né? Tu pode. É Hawakã. Hawakã? Não Wakanda. Não é Wakanda, não? Seu idiota. Não é Waka Waka, não? Agora é o seguinte. Eu trouxe um amiguinho. Será que ele faz um desconto pra transformar os dois em anão? Em adulto, quer dizer? Eita. Rapaz. Parar em enxergar até a cidade, velho. Tô achando que esses caras é índio também, tropa. Todo dia tá passando vergonha por causa de vocês. Há uns três anos. Tira a Kãã? Porque não acerta o clima. É um roleplay mais imersivo. Você é louco? Olha o tamanho dessas ondas, rapaziada. Tirar a Rude também? Caraca, vocês estão todos do roleplay, hein? Meus amigos. Vocês estão todos dos rollings. Tirar a Kãã não. Eu vou deixar a Kãã. Fala, Adrianinho. Sai! Para com isso, cara. Sou da igreja, irmão. Tá louco? Eu só quero virar adulto de novo, meus amigos. Loja de mim. Alô? Tem que ser rápido, senão o meu celular vai queimar. Tá chovendo. Desligou. Uai, Mitch. Tô vendo só seu cabelinho daqui de trás. Você viu que belezurinho? A volta não vai ficar maior, pô. Só o toquinho só da cabeça dele. Rapaz, o negócio aqui tá aí feio, viu, menino? Pior que apesar de eu meio que tá sem mod gráfico, mano. Tá bonito, hein, velho, o jogo. Deixa eu ver se tá com gama. Não, tá não. Ih, lá ele, chato. Para que isso aí... Trem ruim. Olha aí, do corvo. Vai deixar ele falar assim contigo? Faz tempo que nós não vem nessa ilha, hein, galera. Papo reto. Qual que é o nome aí, do corvo? Wakanda? Hawa Khan. Hawa Khan? Ixi, olha lá onde ele tá, Mitch. Num totem, olha lá, Mitch. Tá doido, esse cara é perturbado. Numa chuva dessa, e os caras tomando chuva. É doido. Vai, olha o barquinho embora. Wakanda? Hawa Khan, Hawa Khan. Pode crer. Tá tiga. Ó o jeitão, ó o jeitão da pérola. Ó o jeitão, ó o sentado. Ó o sentado do malandro, Mitch. Ó o sentado dele. É, assim. A cuequinha dele, quem dá o problema. Vejo que o acigo trouxe amigo. Então, o que que pega? Como é que eu te chamo mesmo? Hawa Khan. Hawa Khan. O que que pegou, Hawa Khan? Aqui, meu amigo. Hawa Khan. Hawa Khan. Hawa Khan. Sentamos. Gostou? Isso, o acigo. Ô, Hawa Khan. Peguei, peguei. Tá na mão, pai. Só que é o seguinte. Calma aí. Antes de te entregar, o que que pega? Nós tá em dois, certo? Certo. O que que pega? Eu esqueci. Não que eu tenha esquecido. Mas, ele não tava comigo lá na hora. Por quê? A mãe dele passou mal. E nós teve que levar lá no hospital. Aí, ele ficou pra levar ela. Entendeu? Que é isso, Guguinhas? Como é? Ô, Hawa Khan. Como é, Hawa Khan? Ele quer voltar a ficar grande também. Ele quer voltar a ficar grande também. Exato. Não? Não? Somente um ritual deve respeitar. Ixi. Então... Somente um. Quieto, pequeno. Quieto. Não desrespeite o ritual. Ixi. Tu ouviu, né? Um é o que o ciclo diz. Não dois. E nunca dois. Apenas pequeno o acíco picar. Um por vez? Somente um. Tá bom. Não precisa gritar não, besta. Tá bom. Pequeno, me entregue. Tá bom, tô. Então, o seguinte. Mitzinho. Dá um abraço aqui, amigo. Toma, toma. Brinques. Ó, seguinte, Hawa Khan. Pega aqui. Vou te passar aqui um. Eu também ajudei a trazer. Ele também ajudei a trazer. Eu subo aqui nesse totem aqui? Como é que é? Você desce. Ah, humilde você, hein? Ó, três isqueiro, né? Três baseado. Três basa. Dá paz. Era 38 flãs do corpo do campo lá, né? Peguei lá no campo. O acíco. Isso mesmo. 50 suco de laranja. Mexirica. Mexirico, acíco. E 500 munição, acíco. Ah, pros curva, pólvora? Me... Ixi, rapaz. Eu tô passando aqui. Acho que é... Passei muito, né? Aí, passei pra tu já, eu acho, viu? Vai me devolver? Posso chamar de cuequinha, o acíco? Ou não? Wakanda. Não. Wakanda. Não. Não. Wakanda. Falei errado. Wakanda. Wakanda. Oi! Waka, waka. Como é que é? Calma. 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 Tá, suave, 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 suave. Foi mal. Cara, mas eu já passei essa munição pra alguém, velho. Foi pra tu, não? 500 pôlvoras para o Wakanda. O resto pra eles. Wakanda. Suave. Passa pra eles aí, meu. Tá, então, Wakanda. Como é que vai funcionar? Tu vai passar as mesmas coisas pra ele pegar também? Pra ele virar adulto? Somente um ritual. Por era. Por era? Pequeno. Quanto tempo demorou a era? Já não é de conta de Hawakanda. Ui! O ciclo diz. Um por vez. Uma vida, uma mudança. Uma vida, uma mudança. Rapaz, então esse cabo aqui vai ficar por umas décadas aí. Olha aí, Hawakanda. Você tá de brincadeira, né, velho? Olha aí. A culpa não é minha, pequeno. Ixi. A escrita já foi feita há muito tempo. Agora afaste-se, pequeno. Afaste-se, pequeno. Fique atrás dos corvos. Atrás dos corvos. Que agora vai acontecer um negócio bom aí comigo aqui, né não, Wakanda? Corvos. Tenha um passo à frente. Ai, tô com medo. Na mãe, hein, corvo. Na mãe, na mãe. Na mãe, ó. Pequeno, você aceitará toda e qualquer coisa que... Calma. Talvez acontecer. Eu quero virar adulto. Eu não quero... Eu não compactuo aí com... Nesse negócio... Eu já disse. Crescer ou não crescer não é o que eu quero. Eu só quero que o poder daquela velha saia da minha terra. Sai. Sai de mim também, pelo amor de Deus. Tira esse mal de mim. Levantei. Você terá que mentalizar todo o seu poder. Tá bom. Você está me entendendo? Tô. Eu acho. Como? Mentalizar o quê? O poder? Ixi! Ixi, meu Deus do céu. Me dê forças para combater o outro. O que é isso, mano? Palmeir te dando o dedo. Palmeir te dando o dedo. O que é isso, velho? Um pouco, um pouco. Não compactuo com esse negócio aí que você está dizendo não. Mas vamos embora. É, rapaz. Não começa a rir também assim não, viu? O que é isso, velho? 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 Valeu, Pedro. Muito obrigado pelo sub, mano. Tamo junto. O que é isso, velho? Liberte-se, ua, cico. Ui. Ai, amigo, voltei. Voltei grande, velho. Voltei grande, velho. Deu bom, deu bom. Agacha aqui. Agora agacha aqui, pô. Agora tem que agarrar aqui. Caraca, cara, eu não me lembrava como era ser grande, gente. Bate em mim. Nossa, velho. Pior que você ficou pequenininho, né? Pelo menos eu tenho certeza com você, pô. Estou feliz com você. Caraca, menor. Ah, tá bom, né? Depois amanhã nós fazemos contigo. Tá bom, tá bom, eu tô. É, depois nós fazemos outra hora. Vambora. Só na próxima era, né? Sabe, com a era do acico aí, demora... O acico que me deu uma puta, velho. Eu quero que eu pensei um acico aí na pista que eu vou encher o poder de beijo. Entra aqui que agora eu vou no par. Ah, meus amigos, agora... A Leimão tá de volta, besta. Uau, acico, desgraçado esse velho. Senta aí pra você não cair. Branca que nem... Nossa, Leimão. Não, agora eu vou botar pra quebrar. Já vou botar lá no hospital, já quebrando tudo. Sequestrando médico. Nossa, tempos antigos voltou, hein, meu? Tá de brincadeira, menor? Ainda, agora o bagulho vai ficar louco, fio. Calma aí. Só marcar aqui, porque... Vou botar a minha rude aqui de volta, tropa. Pego, acico de dois, zero, um, meus amigos. Saber que é tu. Como é, como é? Chega lá na favela, agora eu quero ver o povo não respeitar. Papo é reto, agora o bagulho vai ficar louco. Reunião na Queque, quebradeira no hospital, invasão e muito mais, dentre outras coisas. É o seguinte, rapaziada. Só pra avisar, o 01 voltou, valeu? Eita, pete! Eita, pete! Eita, pete! Agora pete pra parar de chover, viado. Eita, pete! Ai, biquinho! Ai, biquinho! Esse caiba. Chuva já pode parar, gente? Pode parar, já já para. O A5 vai fazer parar, gente. É o seguinte, tá tendo treta lá com o HP, não tá não? Tá mesmo. Nós já vamos botar pra quebrar lá dentro já, o bagulho é doido. Tá tendo treta com o Bop também? Bop também. Vai matar. Tá louco. Já matamos todo mundo, quase, já. Mitizinho, agora nós vamos ter que criar a função pra encontrar esse O A5 aí pra te ajudar a virar adulto, né, mano? Gente grande. Isso, o A5 é até frito, minha irmã. O A5 de cueca branca, né? É nem mal que você quer, velho, bagabão. Olha o tamanho dessas coisas aqui, tropa. Dessas... Dessas ondas, parça. Cê é louco. Agora a mira bamba do BK tá de volta? A mira... Melhor mira do 5M, né, amigão? Respeita o CRI aí, por favor. É, deixa ele fazer a gracinha dele primeiro. O melhor é que o Mixels aqui continuar não, tá ligado? Mais suave. O Mixels aqui ainda tá não. Cê tá não vai liberar o HP não, porque tem um anão, hein? Tô subindo. Papo reto, se ela vier falar é só... Agora lascou. Agora vai ficar procurando só eu, eu. É, é verdade. Nossa, é verdade. Nossa, agora cê mamou. Agora cê mamou gostoso, Mixels. Nossa... Vai procurar sabe quem? Tu e japa. Sai fora. Eu não, só eu. Agora vai ser teu do Mixels. Caraca, Mixels. Sai, pô. Eu tô aqui no HP. Agora nós não... Poxa. Ô, vou precisar de alguém pra buscar a gente no porto, viu? Ah, Mixels, pô, você... Só porque você é grande, que agora não vai ter um mais não. É, que agora eu tô grande, você tá pequeno, né, Mixels? E agora? Ah, Vê mesmo. Meu Deus, meu olho. Fiquei cego, véi. Ô, trovão tá muito alto, cara. O que que é isso? Acenderam a luz da cidade, cê viu? Aham. Cê é louco. Liga pra Mimi. Vou ligar pra ela, relaxa. Mete marcha, mete marcha. Nossa, deram voz no Jason. Não sei se vão conseguir buscar nós, não. Mas é pra meter marcha atrás dele ou correr dele? É que depende, na real, né? E o PD tem mandou 10 reais. Agora imagina a mãe de um melhante daquele velho falar essas coisas do meu. Imagina, véi. Ó, o carro tá lá, Mint, vem. Tá suave. Mano, papo reto. Imagina a mãe do melhante daquele. Tá suave. Tem carro aqui. Tá lazer. Pode focar no QR aí.